Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento e rara. Consórcio Macei Ferguson, a partir de mil quatrocentos e setenta reais. Acesse cnnf.com.br. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. O governo retoma parte de cobrança de impostos sobre o diesel. No mercado internacional, petróleo supera noventa dólares o barril e atinge máximas desde dois mil e vinte e dois. Será que vem mais alta no preço dos combustíveis daqui pra frente? A gente vai saber nesta edição. E mais, Lula demarca mais duas terras indígenas no Brasil e total de áreas homologadas no país sobe para oito em dois mil e vinte e três. E você sabe onde estão as terras agrícolas mais caras do Brasil? A gente vai te contar hoje aqui no Hora H do Agro e você vai ver também. Na agenda climática, o bilionário Bill Gates chama atenção pra emissões de gases da pecuária e também emissões de fertilizantes. E a Embrapa explica porque a pecuária não é a vilã do clima. Tem ainda um ciclone que causou estragos do Rio Grande do Sul. Algumas cidades já somaram mais de duzentos milímetros de chuvas em apenas setenta e duas horas. Será que o elinho forte já começou? E o que a gente pode esperar pro clima agora, nos próximos meses? Tem tudo isso e tem muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. E nesta semana, a parte da cobrança do Pisco, fim sobre o diesel, foi retomada. O imposto estava zerado desde dois mil e vinte e um e o governo Lula havia decidido prorrogar o incentivo até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, mas precisou antecipar a cobrança pra compensar o programa de descontos pra carros novos que foi lançado no meio do ano. O diesel é um dos principais itens na formação de custo de produção do setor agro e agora com o início do plantio da safra verão, a demanda fica aquecida. Enquanto isso, no cenário internacional, o petróleo acelerou alta nesta semana. Na terça-feira, a commodity subiu mais de dois por cento e chegou a superar o patamar de noventa dólares o barril na Bolsa de Londres. Os investidores repercutiram um anúncio feito pela Arábia Saudita de que irá estender o corte de produção de um milhão de barris por dia por mais três meses. A notícia levou o barril do petróleo a operar nas máximas desde novembro de dois mil e vinte e dois. E com a retomada do PIS, COFIN sobre o diesel e o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, a questão é, os combustíveis terão alta de preço nos próximos meses? Pedro Rodrigues é o nosso convidado pra explicar tudo isso pra gente. O Pedro é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma. E a pergunta é, a perspectiva de novos aumentos de preço pros combustíveis com a retomada dos impostos e alta do petróleo? Olha, com a retomada dos impostos, sem dúvida, né? Os impostos geralmente quando eles aumentam, eles são repassados quase que imediatamente, né? Pro consumidor. Então o governo, quando agora antecipou a retomada da cobrança total, né? Na verdade, parcial, né? Que é sendo cobrado de um certo percentual ao longo do tempo, né? Em razão do que você colocou pra o financiamento do programa da compra de carros, né? O consumidor do diesel, né? Vai sentir sim o aumento desse PIS da COFINS na bomba. Uma situação diferente é o que a gente vê na alta do barril do petróleo, né? O barril subiu em razão do corte da produção de um milhão de barris feito pela Arábia Saudita, mas, né? A política de preço a Petrobras hoje não segue mais a paridade de preço importação, quer dizer, a tendência de preço quando sobe no mercado internacional da mesma forma quando cai, né? Então dessa forma fica difícil a gente dizer em quanto tempo ou se a Petrobras vai aumentar esse preço, em quanto ela vai aumentar, em quando ela vai aumentar. Essa política de preço, na verdade, ela tirou transparência previsibilidade do preço do combustível para o consumidor. Essa é uma boa questão que você coloca e você separou em dois pontos a sua análise, eu vou também separar em dois pontos a minha pergunta. Sobre a questão dos impostos, é algo imediato? Quanto você estima de alta no preço do diesel e se essa alta já está acontecendo? Quanto mais virá? Porque você falou em retomada parcial dos impostos, tem uma parte faltante. Então a primeira parte da pergunta, quanto mais o diesel vai ficar caro em função da retomada desses tributos? Olha, esses tributos, né? Se a gente lembrar, antes lá em 2021, era algo em torno de 35 centavos por litro do diesel. Então esse aumento agora, ele pega algo em torno de 24 centavos. Então o consumidor pode prever que vai aumentar, que esse aumento, essa diferença pode chegar até os 35 centavos no dia 31 de dezembro de 2023. Quer dizer, essa antecipação foi feita, mas se não tivesse antecipação, é importante colocar. Também dia 31 de dezembro, o consumidor iria ter a recomposição e a reoneração do preço do alíquota de PIS e da COFINS sobre o preço do diesel, o que faria o combustível ficar mais caro, dependendo também, é bom a gente colocar, da política de preço, como se comporta o petróleo e de como a Petrobras vai se comportar. A gente poderia ter um aumento, vale lembrar que o PIS e a COFINS é um aumento, não percentual, mas em centavos por litro. Então, se a gente tem uma redução de câmbio, por exemplo, ou uma redução do preço do barril e a gente tem o retorno do PIS e da COFINS, pode ser que o consumidor na bomba não sinta tanto esse aumento, e vice-versa. Mas o que a gente está vendo hoje é o contrário, a gente está vendo uma subida no preço do barril e uma reoneração do combustível. Porém, como eu coloquei, hoje essa subida no preço do barril, não necessariamente, no curto e médio prazo, pode ser entendida como aumento de preço para o consumidor, dado que a política de preço da Petrobras hoje não tem essa transparência. Excelente. Então, a gente pode concluir que, do ponto de vista de impostos, a gente tem uma perspectiva autista que pode chegar a 35 centavos por litro de diesel, com a incidência total desses tributos, voltando até o final do ano. Do ponto de vista de variação do preço do petróleo no mercado internacional, não há garantias pela atual política de que haverá um repasse dessa alta no preço do combustível aqui. E aí é que está a minha segunda ou terceira pergunta, Pedro. Hoje, há uma defasagem em relação ao preço praticado do diesel, da gasolina aqui no Brasil e o preço do mercado internacional? Se tivesse uma PPI, ele teria que estar mais alto? Olha, Ketli, sem dúvida. Hoje, a gente tem uma defasagem, sim, tanto na gasolina quanto no diesel. Ela já foi maior. Vale a gente lembrar que a Petrobras, há pouco tempo, anunciou um grande aumento nos combustíveis, principalmente no diesel, porque o Brasil é importador de diesel. A gente consome mais ou menos 25% do diesel consumido no Brasil, é importado. Então, quando a Petrobras começa a fazer, a aplicar uma defasagem muito alta, ou seja, vender combustível, diesel, mais barato aqui do que no mercado internacional, a gente sempre corre o risco de ter desabastecimento. Desabastecimento de diesel não significa que vai acabar a diesel nos postos de gasolina. Significa simplesmente que alguns postos talvez possam ter determinada dificuldade de comprar o produto, pode faltar por alguns dias, e aí a Petrobras realizou esse aumento tentando evitar esse tipo de coisa. É importante dizer que para o consumidor, muitas vezes parece bom ter uma redução de preço ou uma artificialidade de preço, quer dizer, pagar mais barato. Mas também é importante lembrar que essa conta no final sempre vem, né? Não é bom a gente ter artificialidade de preços no nível mercado, como acontece com o mercado de diesel, de gasolina, de combustíveis em geral, que no Brasil. A conta acaba saindo mais cara no final do dia. Quanto que essa defasagem hoje, se a gente tivesse em linha com o que está sendo praticado lá fora, o diesel teria que estar valendo quanto, mais ou menos, a mais do que está, Pedro? Olha, é difícil a gente dizer, né? Que é sempre o consumidor na bomba, qual seria essa defasagem. Na refinaria, quer dizer, quando a Petrobras vende esse combustível para os distribuidores, a gente está falando de uma defasagem em torno de 10% hoje. Ela já foi maior, né? Mas hoje estaria em 10%. Agora é importante dizer que quando essa defasagem acontece, né? Para o consumidor final, o preço na bomba, ele é sempre livre. Então, muitas vezes a Petrobras aumenta o preço na refinaria, mas determinada distribuidora não repassa todo o aumento, o posto de gasolina também pode não repassar todo, ou seja, funciona o livre mercado. Sempre que a gente fala dessa defasagem, é o preço vendido pela Petrobras na refinaria, sem a margem da distribuidora, sem a margem dos postos de revenda e sem os impostos. Pedro, o agro está começando agora o plantio da safra nova de verão, nossa maior safra, safra de soja, vai começar a ser semeado e aí a demanda por diesel aumenta. E aumenta também a necessidade de se saber qual é a tendência de preço e se há algum risco de falta. Você mencionou há pouco e eu gostaria de explorar um pouco no detalhe com você, qual é a sua previsão para esses próximos meses em relação à oferta de diesel? A gente há semanas atrás viu casos de postos que reclamavam de dificuldade de manter o seu abastecimento total. Isso vai se repetir em função dessa defasagem que você aponta que existe atualmente? Essa defasagem ainda não é tão alta, né? O que aconteceu na última vez, no último aumento da Petrobras, que aumentou em 16%, a defasagem chegou a quase 30%, quer dizer, chegou aí a 26, 21, 27%. E aí sim o mercado começou a sinalizar essa falta. Eu não acredito que a Petrobras vai mexer, deixar esse preço artificialmente mais baixo a ponto de faltar diesel. Eu acho que vai acontecer exatamente o que aconteceu da outra vez, Petrobras vai ser obrigada a dar um aumento menor ou maior do que foi da última vez. Agora, o que eu acho que é importante é que essa política de preço, ela tira uma palavra que você colocou muito bem, que é importante para o produtor, que é importante para o consumidor de diesel, que é a previsibilidade. Se a Petrobras seguisse o preço e tendência do mercado internacional, a gente podia estar falando aqui hoje nessa entrevista de uma possível alta nos preços, dado que o barril do petróleo saiu aí de 85 para 90. A defasagem, ela indica uma tendência, não necessariamente um aumento matemático dos preços. Mas o consumidor e o produtor poderia ter um norte, quer dizer, certa previsibilidade. E com essa política hoje ele não tem. Essa política hoje ela não traz transparência, a gente não sabe. É muito difícil saber como a Petrobras calcula a venda de combustíveis para as distribuidoras e não traz também previsibilidade para o consumidor, dado que o barril do petróleo pode aumentar e não necessariamente o diesel aumentar aqui dentro. Então acho que no final o que o produtor precisa e o consumidor em geral é essa previsibilidade que na minha opinião falta na atual política de preço da companhia. De fato e esse é um desafio, porque pior do que preço alto é a escassez ou a indefinição sobre o que vem pela frente. Isso afeta demais o planejamento de vários setores, a exemplo do setor agro. Pedro, você há pouco mencionava que o barril saiu de 85 para 90. A gente viu o barril nesta semana no maior patamar, né? Pelo menos desde novembro de 2022. Qual é a tendência para o preço do barril? Esse movimento autista, ele tem fundamentos para continuar na sua avaliação? Olha, Ketely, na verdade o que aconteceu, né? Se a gente pegar a demanda por petróleo no mundo, ela já voltou a patamares pouco maiores que antes da pandemia. E nesse momento de mercado, né? Em razão de uma série de fatores, principalmente o movimento acelerado de transição energética e pouco investimento de países como os Estados Unidos e outros grandes produtores, né? De empresas, dessas major oils, né? Em descoberta, exploração de novos campos de petróleo, isso deu muito poder ao OPEP+, né? Liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia. São dois países que têm um modelo político que não é igual, não é um modelo democrático, né? Um modelo em que a decisão de corte, barris ou qualquer outra é feita de forma unilateral. Então esses países hoje, eles tentam, de alguma medida, através de corte de oferta, elevar o preço do barril para cima de 85 até 90 dólares, é o que a gente tem visto, mas nada impede deles fazerem mais corte, né? Volto a falar, esses países hoje, são price make, né? Conseguem fazer o preço, né? Do barril de petróleo em razão da importância da sua oferta de petróleo para o mercado global. Então eu acredito que se as economias voltarem a crescer, né? Principalmente a gente vai ver um barril mais alto aí na casa dos 90, 93 dólares, talvez, na média do ano. Mas, volto a falar, isso, né? É difícil a gente dizer se o barril vai subir nos próximos dias, nos próximos meses. A gente tem que acompanhar tanto os movimentos, né? Macro-ecodônicos nos países, quanto os cortes de produção desses países hoje, liderados pela Arábia Saudita, que é o OPEP+. Pedro, tenho mais duas perguntas para você. A primeira, para a gente encerrar a discussão sobre diesel, a mensagem objetiva e clara para a audiência do agro que precisa saber sobre preço e sobre abastecimento nesse início do plantio, o cenário base que você desenha para a gente é? Olha, eu acho que o cenário base, a gente, de novo, vai ter um pequeno aumento de preços, em razão da retomada, da recomposição desse PIS, dessa COFINS, mas eu acho que o cenário para frente ainda, principalmente em razão do aumento do preço do barril, daí é nebuloso em razão dessa pouca transparência da política de preço da Petrobras. Muito bem. E quanto à gasolina? Porque o setor de etanol, braço forte também do agro, está preocupado com a perda de competitividade de etanol se não houver o reajuste da gasolina à medida que o preço internacional suba. Tem a ver com essa falta de transparência que você coloca. Qual é o cenário base para o consumidor de gasolina? A audiência da Jovem Pan que nos acompanha. É, é o mesmo, o cenário é muito parecido, né, que a gasolina também sofre a defasagem, sofre a gasolina do ponto de vista ambiental, principalmente para o etanol, ainda é pior, porque a gasolina é o competidor do etanol. Então, se você cria artificialidade de preços, ou seja, vende gasolina mais barata do que no mercado internacional, você está dando um sinal de que o etanol está perdendo competitividade. Isso é muito ruim, principalmente, não só para o produtor de etanol, como também para o meio ambiente do país como um todo. Excelente. Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, muito obrigado pela sua presença na Jovem Pan News. Volte sempre. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, estou sempre à disposição. Obrigada, até a próxima. O Rio Grande do Sul foi castigado nesta semana pela passagem de um ciclone extratropical. Além de chuvas expressivas, o Estado registrou fortes ventos, alagamentos e queda de granizo. Segundo o governo do Estado, em 72 horas, cidades como Passo Fundo, Água Santa, Ijuí e Vacaria registraram mais de 200 milímetros de chuva. A estimativa é que pelo menos 70 municípios tenham sido afetados pela destruição. A gente, claro, acompanha com atenção os efeitos desse ciclone no Estado gaúcho e também no agro-brasileiro. Vamos saber se o ciclone já é um efeito do elinho forte que marcará a temporada de primavera e verão no Brasil. Para isso, a gente recebe a meteorologista da Notos, Desirrebrante. Seja muito bem-vinda, Desirre. Obrigada, Kellen. Obrigada a todos que nos acompanham. E, Kellen, sim, já temos um elinho vigente, já faz algum tempo. E, de acordo com os últimos dados do fenômeno elinho, a gente já tem um episódio de elinho, aliás, um fenômeno elinho em classificação forte. Ele já ultrapassa uma anomalia de um grau e meio. Ele está com 1,6 graus, de acordo com a última atualização dos dados do fenômeno elinho. Então, ele já está prestes a ser classificado como um fenômeno de forte intensidade. Independente disso, Kellen, só pela presença do elinho, a gente já esperava por um... A gente nem chegou na primavera, mas a gente já esperava por um período já caracterizado por grandes tempestades no sul do Brasil. E os últimos episódios de chuva no Rio Grande do Sul estão, sim, de certa forma, associados à presença do fenômeno elinho, que ele acaba intensificando essas instabilidades na região sul do Brasil. E a notícia não é muito tranquilizadora, não, Kellen, porque a expectativa é de mais chuva. A gente teve agora, você mencionou 72 horas, né, mas somando aí os quatro primeiros dias do mês de setembro, né, foram acumulados mais de 300 milímetros de chuva, por exemplo, em Passo Fundo. Isso corresponde a quase o dobro do que é previsto para o mês inteiro de setembro. Imagine, em quatro dias choveu quase o dobro da média histórica de setembro, isso só nos primeiros quatro dias. E a semana agora termina com o céu carregado, mais chuva. E o que a gente tem observado no sul do Brasil, Kellen, é que esses episódios de chuva, eles estão se prolongando. Por exemplo, começou agora, no final desta semana, essa chuva forte, a gente tem em torno de dois a três sistemas que vão manter aí essa condição de chuva forte, pelo menos até o começo da semana que vem. Então, a gente teve o início de setembro com fortes temporais, com chuva muito volumosa, isso se repete agora em regiões distintas, porque para o início do mês, nos primeiros dias, essa chuva se concentrou no noroeste do Rio Grande do Sul, na região das Missões, ali para as áreas mais ao norte, e agora os maiores volumes estão concentrados na região da Campanha, nas áreas mais próximas ao Uruguai. Bom, de qualquer forma, é muita chuva, Kellen. Claro que para os produtores rurais, essa chuva era muito esperada, eles tiveram uma última safra bem complicada, com períodos prolongados de estiagem, então, sem dúvida, era uma chuva muito aguardada, muito bem-vinda, só que ela está vindo demais da conta. E claro que isso acaba trazendo prejuízos, não só para a safra que está por vir, porque já tem produtor no Rio Grande do Sul querendo plantar o milho, mas ela também acaba prejudicando o manejo, dificultando até a luminosidade, até para essa finalização das lavouras de inverno, como, por exemplo, o trigo, Kellen, que também pode ser prejudicado aí por essa grande quantidade de chuva. Bezerra, a pergunta que a gente se faz é, o elinho forte já começou, você disse que sim, que esse ciclone já é um efeito desse elinho forte, e a segunda pergunta é o que devemos esperar para a primavera agora, especialmente para as regiões do Sul, do Centro-Oeste, do Matopiba, do Nordeste, porque se o elinho se caracteriza pelas chuvas no Sul, e a gente está vendo já esse excesso de chuva no comecinho dos efeitos do elinho, a pergunta é o que virá pela frente. Se vai chover tanto no Sul, vai escassear para caramba a chuva no Matopiba? Desenha para a gente o mapa do Brasil agora, para a primavera, sobre efeitos desse elinho forte que já está atuando. Vamos lá, Kellen, eu não posso deixar de falar mais uma vez da região Sul do Brasil, porque a gente entra numa primavera agora, e a primavera ela já costuma ser caracterizada por fortes temporais no Sul do Brasil, e esse ano a gente tem combinado no mesmo período a presença de um elinho, e no mesmo período a gente espera pelo auge do elinho, né, ele vai chegar ao seu pico de intensidade justamente entre os meses de outubro e novembro, então imagina essa combinação, primavera, presença de um elinho, e um elinho chegando à sua maior intensidade. Então, sem dúvida, o que a gente só pode esperar é muita água para cair no Sul do Brasil, e na maioria das vezes, na forma de tempestades, com ventania, com descargas elétricas e com alto risco para queda de granizo, além, é claro, do alto volume de chuva que está previsto para esses próximos meses. Ou seja, começou agora, é como se a primavera tivesse até se adiantado um pouco, né, lembrando que a primavera só começa depois do dia 20 de setembro, mas é como se a gente já tivesse a primavera acontecendo agora no Sul do Brasil, e ela promete ser uma primavera de chuva, muita chuva e perigosa em muitos momentos, porque na maioria das vezes ela vem em forma de tempestades. Bom, para as demais áreas do Brasil, Kellen, o fato de chover muito na região do Sul, isso não significa que a chuva vai ficar só no Sul do Brasil. Entre o Sudeste e o Centro-Oeste, setembro ainda não vai ser um mês com chuva dentro da média. Vamos ter aí alguns episódios localizados, tivemos o início do plantio em algumas localidades do estado de Mato Grosso, por muita sorte até, nós tivemos até uma chuva um pouco antecipada por lá, né, excepcionalmente esse ano, liberou no dia 1º de setembro, o plantio por lá, mas essa ainda não vai ser a consolidação da chuva, tanto que ela cessou agora, né, a chuva no centro do Brasil deu uma diminuída, ela vai acontecer, mas muito pouco agora em setembro. Agora, outubro, novembro e dezembro, de acordo com a última atualização do modelo europeu, por exemplo, a expectativa é até de chuva acima da média. Só que eu preciso chamar atenção, Kellen, que em anos de El Nino, quando se fala em primavera e verão para o Sudeste e para o Centro-Oeste, mais do que a quantidade, a gente precisa falar sobre a qualidade dessa chuva, porque ela pode até ultrapassar a média histórica, mas ela pode acontecer de forma mal distribuída, tanto espacialmente, ou seja, chove mais em um canto da fazenda do que em outro, como até mesmo ao longo do período, pode chover muito em alguns dias e em outros a gente ter uma trégua um pouco mais prolongada da chuva. Então, o que vai ditar aí o ritmo, né, dessa safra é justamente o comportamento da chuva. Ela não vai deixar de acontecer em muitas localidades entre o Sudeste e o Centro-Oeste, ela vai até ultrapassar a média histórica, mas ela pode ser mal distribuída, tá? Então, a gente vai ficar bastante atento à qualidade dessa chuva. É a qualidade da chuva quem vai ditar o ritmo da safra de verão para o Sudeste e para o Centro-Oeste do Brasil. E o Mato Piba, é. Vamos ao Mato Piba, então, Kellen. Para o Mato Piba, tem sim a chegada da chuva de maneira muito gradual, ao longo da primavera e do verão, dificilmente vai ultrapassar a média histórica, mas a gente não tem expectativa de ausência, de um período muito prolongado, sem chuva, nas áreas do Mato Piba, tá? Diferente de quando a gente teve o fenômeno El Nino de 2015 e 2016. Lá, nós tínhamos um super El Nino. E aí, lá, a gente teve uma das piores secas no Mato Piba. Para esse ano, isso não está previsto. É claro que vai ser um ano desafiador, não vai ser o ideal, mas não vai deixar de chover. Eu diria que vai ser uma safra até de forma escalonada ali para as áreas do Mato Piba. Aos pouquinhos, a chuva chega, em algum momento ela até falha, mas, por enquanto, não há previsão de alguma seca muito mais prolongada que possa trazer aí um grande risco para a safra do Mato Piba, Kellen. Que bom. Desirê, eu ouvi atentamente o que você nos dizia e você citou um super, um El Nino super forte. E a pergunta é nesta direção. O El Nino pode ganhar ainda mais intensidade. Eu ouvi você dizendo isso no começo da nossa conversa. E aí, a minha pergunta é, até quanto de intensidade ele chega a virar um super El Nino? E por que a gente está falando disso? Para confirmar com você, se houver uma característica de mais intensidade para o El Nino, quer dizer que a gente vai ter fenômenos climáticos mais extremos, como esses excessos de chuva, essas tempestades ou os veranicos mais estendidos? Conte para a gente, por favor. É, Kellen. Se a gente tem um El Nino cada vez mais forte, a gente sente de forma cada vez mais clara os efeitos dele. Então, vamos dizer que a gente tem, não é isso que vai acontecer esse ano, tá? A gente não vai ter um super El Nino como 2015, 2016, mas se tivesse, aí sim a gente poderia temer por muita chuva no sul e uma seca mais séria para o nordeste do Brasil, tá? Isso a gente sentiria de forma muito mais clara. Agora, a gente também não pode deixar de falar a respeito das mudanças climáticas, Kellen, e as mudanças climáticas, elas acabam potencializando os efeitos do El Nino, ainda que não seja um El Nino tão forte assim, tá? Então, a gente não pode desconsiderar isso. Por isso, então, juntando mudanças climáticas, presença do El Nino, tudo isso acaba potencializando, por exemplo, o que a gente viu agora na região sul do Brasil. Agora, para esse El Nino, né, você perguntou, será que vira um super El Nino? Quando a gente teve um super El Nino, a anomalia do Oceano Pacífico chegou a 3 graus em novembro de 2015, é bem forte. Esse agora, eu tenho monitorado todos os dias, Kellen, a previsão mais estendida da temperatura da superfície do mar e o que ela está apontando, no máximo 2 graus de anomalia. E aí ainda está dentro de um limiar para um El Nino de forte intensidade, mas ele não passa para um limiar de super El Nino. Mesmo assim, El Nino forte, Kellen, eu acho que a gente vai ter muitos desafios aí ao longo dessa safra de verão por conta do fenômeno que está vigente e a gente já está vendo de maneira muito clara os efeitos dele. Começando pela região sul do Brasil, onde a gente viu aí esses grandes desastres aí pela chuvarada do início do mês de setembro. Desse reentendido, estamos já sob efeito do fenômeno El Nino e isso pode gerar novos eventos como essas tempestades, principalmente na primavera no sul. Você não vê uma estiagem aguda na região do Mato Piba, como foi em 15 e 16 e isso em função de uma característica que não será de um super El Nino, ou seja, com temperaturas ao redor de 3 graus no Pacífico, mas vai ser sim um El Nino forte. Diante de tudo isso que você nos diz, a pergunta é, dá para a gente esperar o que para a segunda safra, a safra de inverno, porque a gente está num momento em que decisões estão sendo tomadas, plantio do verão está acontecendo, mas os agricultores já estão focados na segunda safra também. O que a gente pode esperar? Essa condição do El Nino vai perdurar até lá, Desirê? Kellen, antes da gente chegar na segunda safra, só para a gente contextualizar, essa chuva que teve no comecinho do mês de setembro, que eu falei, nossa, como os produtores de Mato Grosso são sortudos, eles pediram para adiantar o início do plantio, a chuva veio e molhou algumas áreas, isso está relacionado já ao El Nino, né? Desirê, só uma atualização, de fato o Ministério da Agricultura autorizou o plantio em primeiro de setembro, mas o INDEA, que é o órgão estadual, disse que precisa autorizar cada situação e que não é bem assim, então tem produtor tentando plantar, mas a gente ainda está tentando descobrir o quanto disso está sendo efetivado, mas por favor, continue com a sua informação, não queria interrompê-la. Claro, de qualquer forma, Kellen, tivemos aí alguns episódios de chuva já no começo do mês de setembro, né, para o estado de final de agosto, começo de setembro, e essa chuva da virada do mês, ela já veio com carinha de primavera, e isso já está relacionado ao fenômeno El Nino, e aí, o que eu quero falar para você, Kellen, da mesma forma que o El Nino pôde trazer essa chuva de certa forma mais cedo, historicamente, tá, a gente ainda não consegue enxergar isso nos modelos de previsão, mas historicamente, o El Nino também costuma adiantar o período seco, e é aí que a gente acende a luz amarela para a segunda safra. Se isso de fato ocorrer, se o El Nino, ele cortar a chuva mais cedo, a chuva de verão, isso pode trazer alguma dificuldade para a safra, para o milho segunda safra de 2024. Ou seja, a gente teria uma dificuldade para iniciar o plantio, mas por causa da função da escassez da chuva, é isso que você está dizendo? É, na verdade, ela poderia terminar mais cedo, isso poderia trazer aí algum estresse para a segunda safra. Ok, Desirrebrante, a gente agradece muito pelos seus destaques, falando sobre esse evento, o ciclone, que causou tanta destruição e perda no Rio Grande do Sul, e a importância da gente antecipar informações sobre o que virá na primavera, no verão e até no outono, quando a gente vai estar lá com o desenvolvimento da segunda safra no Brasil. Volte sempre, você é muito bem-vinda. Obrigada, Kellen, até a próxima. Bom trabalho, até a próxima. O presidente Lula anunciou nesta semana mais duas demarcações de terras indígenas no Brasil. A homologação ocorreu durante um evento no Palácio do Planalto e contou com a presença da ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, e também com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O evento comemorou o Dia da Amazônia. Vamos conferir. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e da ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, assina decreto que homologa a demarcação administrativa da terra indígena a Capuri de Cima, no município de Fonte Boa, no estado do Amazonas. Com a demarcação, o povo indígena Cocama terá assegurado seu direito à posse permanente da terra, que tradicionalmente ocupa de acordo com suas necessidades. Decreto que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Rio Gregório, no município de Tarauacá, no estado do Acre. A demarcação da terra indígena Rio Gregório, que tradicionalmente é ocupada pelos povos indígenas Catuquina e Iauanauá, permitirá preservação das culturas indígenas, sua manutenção nessa área e a perpetuação de seus usos e costumes. Como você viu, uma das áreas demarcadas como indígena está localizada em Tarauacá, no Acre, e a outra fica em Fonte Boa, no Amazonas. Para quem nos acompanha pela TV, é possível ver todas as terras indígenas já demarcadas neste ano pelo governo Lula. Vai lembrar que em abril, o presidente já tinha assinado a homologação de seis outras terras indígenas. Uma no Rio Grande do Sul, outra no Alagoas, Ceará, Acre, Amazonas e Goiás. Agora já são oito áreas indígenas demarcadas, de um total de 13, que a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, citou no começo do ano, que estariam prontas para a homologação do presidente da República. O estudo realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revela que, atualmente, existem cerca de 615 áreas reivindicadas ou em estudo, destinadas à demarcação de áreas indígenas. O estado com o maior número de áreas reivindicadas ou em estudo é o Amazonas, seguido por Mato Grosso e Pará. Na sequência, aparece o Rio Grande do Sul, a Bahia e o estado de Mato Grosso do Sul. Para o agronegócio, esse tema é importante, pois há o risco de que demarcações de terras indígenas se sobreponham a áreas agrícolas já consolidadas no Brasil, gerando grande insegurança jurídica. E ainda falando sobre questão indígena, o Supremo Tribunal Federal deve voltar a analisar o marco temporal das terras indígenas no dia 20 de setembro. A Corte retomou o julgamento do tema na semana passada, depois de o caso ficar parado lá no STF desde junho. Segundo a CNA, o placar está atualmente em 4 a 2. São 4 votos contra o marco temporal e 2 a favor. O marco temporal prevê que só poderão ser demarcadas como indígenas áreas que esses povos ocupavam na data da promulgação da Constituição. Para o agronegócio, a manutenção do marco temporal é importante, porque ela traz segurança jurídica também ao direito de propriedade no Brasil. E agricultores familiares estão preocupados com esse julgamento do STF. Agricultores do Sul, inclusive. Eles temem perder as terras se a regra do marco temporal for extinta. O Christian Lassig, que é filho de agricultores, disse que o agro de lá está aflito. Nós estamos todos aflitos, assim como nós estamos todos os dias, com essa retomada do julgamento do marco temporal ou qualquer outro dia dos 23 anos já passados nesse processo. Nosso sentimento geralmente é o mesmo, medo, angústia. Nós ficamos decepcionados com a falta de interesse da nação pelo tema do marco temporal. Um assunto que põe em risco todo o nosso país, principalmente o agronegócio, que põe em risco a segurança alimentar e jurídica de milhões de pessoas. Pois nós também temos história e cultura nessa terra. Então, os nossos direitos também deveriam ser respeitados. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que nós vamos fazer, né? Um placar desfavorável ao nosso lado, nos resta apenas aguardar o restante da votação e desejar que os próximos a votar analisem bem a situação e analisem muito bem os fatos e mudem o placar para favorecer principalmente a segurança jurídica do nosso país, né? Caso o STF decida pelo fim do marco temporal, é uma coisa assim, é uma pergunta que assombra, que nos assombra. Muitas noites de sono são perdidas tentando achar alguma resposta para essa pergunta, né? Pensando na pior das hipóteses com a queda do marco temporal e a desapropriação injusta dos agricultores, infelizmente estaremos todos à mercê, né? À mercê de esmola. Cristian Lassig, filho de agricultores, aqui falando em nome de muitos agricultores sobre este tema que é foco da Jovem Pan News e do Araga do Agro, que é o marco temporal das terras indígenas. Obrigada pelo seu depoimento. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver onde estão as terras agrícolas mais caras do Brasil. A gente volta com tudo isso, já já eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massa e Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massa e Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 30 16 03 16. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas, gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse milcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na tela da Jovem Pan News. O bilionário Bill Gates, conhecido mundialmente por fundar a empresa Microsoft, afirmou recentemente, durante a gravação do podcast dele, que a carne vegetal é, abre aspas, o futuro. Segundo ele, de todas as causas climáticas, os fertilizantes e a pecuária são temas que a população está menos consciente. Vamos conferir. De alguma forma, acabei de ver o futuro. Algo me disse que a carne à base de plantas será o futuro. E de todas as áreas climáticas, aquela sobre a qual as pessoas provavelmente estão menos conscientes, é a dos fertilizantes e das vacas. E isso é um desafio. Será mesmo um desafio? Vamos saber por que a pecuária não é a vila do clima e por que é ou não um desafio com Alexandre Bernit. Ele é chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste. Alexandre, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Olá, Kellen. É um prazer participar. Obrigada. Primeiramente, por que Bill Gates defende a carne vegetal em vez da pecuária, na sua opinião? Ele está certo em fazer isso, em de alguma forma vilanizar as emissões da pecuária? Eu, como cientista, acredito muito no desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Então, eu acredito que as carnes sintéticas de laboratório, seja de origem animal ou de origem vegetal, elas vão melhorar muito tecnicamente. E elas vão contribuir sempre para o portfólio de alimentos que o ser humano pode usar. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de produzir a carne natural e o leite natural. Eu acredito muito na coexistência e defendo muito a força da pecuária produzida em ambiente tropical, que é completamente diferente da pecuária de clima temperado. Ele fala que a pecuária e os fertilizantes, por exemplo, são um desafio, são um desafio. E essa afirmação está associada, na linha da tese do Bill Gates, às emissões de gases desses setores. Como você avalia isso, Alexandre? Eu concordo. É um baita desafio, um desafio muito grande, que a ciência e a tecnologia do Brasil vem trabalhando há muitos anos. A história da ciência, na verdade, mundial, de estudo de emissões de gases de efeito estufa, tem 70 anos, é antiga essa ciência, mas o foco antes era na perda de energia. Quer dizer, o animal ruminante, o boi, a vaga, quando ele avota e ele emite o gás metano, esse gás, a gente queima no carro como gás natural veicular. Então ele tem muita energia. Os estudos eram desenvolvidos para segurar essa energia para o animal produzir mais carne e mais leite. Depois, no começo dos anos 1900 até os anos 2000, o interesse voltou para as questões climáticas, porque o metano, além de ter muita energia, também é um potente gás no efeito estufa. Então os estudos vêm sendo desenvolvidos para termos tecnologias que reduzam essa emissão e, consequentemente, a perda de energia e o impacto nas mudanças climáticas. Interessante. Essa não é a primeira vez que o bilionário Bill Gates fala sobre as emissões de gases da pecuária. Em 2018, a gente vai colocar na tela para a nossa audiência ver, inclusive para você, Alexandre. Em 2018, ele postou ainda no Twitter que, abre aspas, se todo o gado do mundo se unisse para afundar o seu próprio país, seria o terceiro maior emissor de gases do efeito estufa. E mostrava um gráfico com as emissões da pecuária no mundo que ficava atrás apenas dos Estados Unidos e China. A minha pergunta para você é, está certo o foco dessa discussão em olhar as emissões da pecuária e desconsiderar outros setores mais poluentes? Como é que você olha esse tema de uma maneira geral? É, eu olho sob a ótica da pecuária. E se a gente prestar atenção naquela caixinha amarela ali, tinha um número 5, parece, 5% das emissões. Essa é a grande maioria? Talvez não, né? A gente realmente, o foco deve ser na queima de combustíveis fósseis e no CO2, no gás carbônico, que é o principal gás emitido no mundo. 70% das nossas emissões ou do impacto no aquecimento global vem do gás carbônico. Mas, a agricultura também tem a sua contribuição, mesmo que seja 5%. Então, vamos trabalhar para melhorar a nossa eficiência de produção, diminuir desperdícios, adotar as boas tecnologias para que a gente produza mais e menos área, usando menos insumos, usando menos fertilizantes, menos água. E sermos eficientes. Quando a gente tem o objetivo da eficiência na produção, certamente a gente atinge também a sustentabilidade. Interessante o que você chama a nossa atenção, e eu gostaria de frisar isso para responder a pergunta que está na televisão aqui. Por que a pecuária não é a vilã do clima? Você fez uma comparação da pecuária com outros setores. E nesse ranking, a pecuária não é uma vilã. Não, de forma alguma. E não é vilã também, porque ela está produzindo um alimento nobre num cenário de crescimento populacional, de demanda por alimentos. De origem tanto animal quanto vegetal. E uma insegurança alimentar global também. Infelizmente, ainda temos isso. Temos no Brasil também insegurança alimentar. Então, a produção de alimentos, ela contribui com a segurança alimentar e tem esse efeito colateral de ter parte das suas emissões associadas ao atendimento global. Então, se a gente adota tecnologias para produzir de uma forma mais eficiente, a gente continua produzindo alimento e contribuindo com a segurança alimentar, mas deixamos uma menor contribuição para as emissões. Acho que esse é o desafio, produzir cada vez melhor. Muito importante. O que são esses sistemas integrados? O que são essas novas formas de produzir que reduzem as emissões? Elas já estão em uso na pecuária brasileira? Dá exemplos para que todos nós, brasileiros, consumidores, saibamos mais sobre o produto que chega à nossa mesa. O processo de produção de metano, de gás, no animal, ele é um processo natural. A gente não tem como impedir que isso aconteça, porque é um processo que evoluiu por milhões de anos com os ruminantes na África. É um exemplo simples, mas se a gente pensar que quando o animal está pastejando, ele está com a cabeça baixa, enfiada no capim, ele está vulnerável aos predadores. Então, o boi evoluiu para comer rápido, encher a pança e deitar para ruminar com a cabeça erguida, observando os predadores. Isso foi uma solução de evolução. E nesse processo, ele produz metano. Então, o processo natural dos bovinos. E a ciência tem desenvolvido estratégias nutricionais para intervir nesse processo de fermentação. Então, a gente pode usar aditivos, a gente pode usar grãos na dieta, por exemplo, toda vez que você usa milho, soja, uma dieta mais balanceada, você altera o tipo de fermentação dentro do rumen e melhora a digestão, reduzindo o metano. Então, essa é uma forma de entender o problema, que é buscando soluções para a produção do gás. Uma outra forma de pensar foi o que você citou dos sistemas integrados, de integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. Esses sistemas atacam muito fortemente o lado da remoção, da compensação desses gases. Quer dizer, eu emito metano, sim, carbono, na forma de metano, mas eu também removo o carbono na forma de matéria orgânica no solo, na forma de troncos de árvores, que eu vou usar para construção civil. Então, esse carbono está sendo emitido, mas está sendo removido. Isso é o que a gente chama de balanço de carbono. O tanto que é emitido e o tanto que é removido. Os sistemas integrados, eles têm um potencial único de compensar muito das emissões. E essa é uma competência dos sistemas de produção tropicais. Dificilmente no ambiente temperado você vai ter tanto crescimento de árvore ou tanto crescimento de pasto, tanto sequestro de carbono em solo. Então, essa é a grande característica de vantagem da grande agricultura tropical. A potencial de remover carbono e compensar as emissões. A gente, inclusive, tem imagens, vou pedir para a produção colocar de novo, e são imagens que mostram os boizinhos ali ao lado das árvores e é justamente um exemplo, uma alusão a isso que o Alexandre está falando. A gente tem aí, né? Alexandre, olha só. A imagem do boi integrado com a floresta e o balanço, então, sendo positivo para que o consumidor fique muito tranquilo em relação à carne que ele consome. Agora, isso não é o modelo padrão do Brasil. Isso é parte do modelo, certo, Alexandre? Sim, certo. Ele é uma das soluções dentro de um grande conjunto de soluções que o Brasil tem. A Embrapa e outras instituições de pesquisa, as universidades do país estão estudando pecuária há muitos anos. Então, a gente já tem um conjunto grande de tecnologias. Se a gente pensar em pastejo, tecnologias de pastejo, você tem diferentes sugestões, recomendações de pastejo, de estratégias de manejo de páscoa para a região norte, nordeste, para o ambiente de Cerrado, ambiente de Amazônia, de Mata Atlântica. E você adotando essas tecnologias, por exemplo, do bom manejo de páscoa, você melhora a qualidade daquele páscoa. Quando você melhora a qualidade do páscoa, aquele tempo que o animal fica ruminando e produzindo metano, é menor, produz menos metano. Como o páscoa, olha que imagem linda, o páscoa bom, de alta qualidade, permite que o animal ganhe mais peso, mais rápido, que ele não precise terminar o ciclo de produção dele em quatro anos, a gente consegue terminar com três anos. Veja, um ano a menos de emissão, só porque oferecia um páscoa de melhor qualidade e mais oferta de alimento para o animal. E ainda tem a remoção de carbono no solo das pastagens. Então, são coisas que estão todas juntas, contribuindo para esse balanço positivo. Que bacana. Eu fico muito feliz da gente poder dar espaço à ciência do Brasil, para a gente desmistificar essa vilanização da pecuária e trazer dados que comprovam. Um avanço da pesquisa, da ciência, da tecnologia, em prol de uma carne de qualidade e a carne da pecuária tropical. Muito bom, Alexandre. Obrigada por estar conosco, ajudando a gente a compreender mais sobre os sistemas de produção. Volte sempre, Alexandre Bernit, que é chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste. Obrigado. Contem sempre com a Embrapa. Obrigada. Até a próxima. E um levantamento feito pela Scott Consultoria revelou onde estão as terras agrícolas mais caras do Brasil. Para a agricultura, o hectare mais caro está no Paraná, com preço médio acima de R$ 56 mil. Na sequência, aparecem os estados de São Paulo, seguido por Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já em relação a áreas de pastagem, as terras mais caras estão localizadas em São Paulo, com o hectare valendo mais de R$ 44 mil. Seguido por Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás. A gente vai entender os detalhes deste estudo da Scott com o Alcides Torres, que é diretor da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Alcides. Olá, Kelly. Tudo bem? Muito bem. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso. E diga pra gente, porque essas regiões têm as terras mais valiosas do Brasil, hein? Bom, duas razões fundamentais, né, Kelly? Primeiro, que tem menos terra. Paraná, Rio Grande do Sul, já está totalmente colonizado. E por quê? Por exemplo, o Paraná é um estado grande produtor de grãos, de soja, de milho, de trigo, de sorvo. E aí, com agricultura intensa, no Paraná, que a gente inventou o plantio direto sobre a palha, né, que foi revolucionário. Então, nessas regiões todas, onde existe menos terra à venda, e existe alta intensificação, os preços são mais caros. Interessante. E esse ranking, ele muda todo o tempo, todo o ano, ou esses mesmos estados já estão consolidados no top 5, ou seja, no top 5 das terras mais caras do Brasil, Alcides? Não, isso muda todo o ano, viu, Kelly? O Brasil é um país ainda em desenvolvimento, a agricultura está em expansão, a pecuária está adotando tecnologia com grande intensidade. Então, isso vai mudando, viu? Regiões do Mato Grosso, que a terra era muito barata, hoje já não é mais assim. Na fronteira agrícola, Maranhão, Piauí, Tocantins, etc., também, em determinadas regiões, o preço já está quase que equivalente. Então, a intensidade de produção agrícola, ela também acaba, além de levar o progresso para a região, ela faz com que os preços das terras subam, viu? É isso aí. Interessante essas mudanças que vão acontecendo à medida que o desenvolvimento econômico vai sendo levado pelo agro. E a pergunta que segue é, Alcides, como é que está o apetite dos investidores por terras, hein? Bom, nós temos dois tipos de investidor, nós temos aquele cara que está querendo proteger capital, que vem de fora do Brasil, onde os juros estavam baratos, aí vem para o Brasil para comprar terra, no Brasil você sabe que é proibido capital estrangeiro para comprar terra, então ele precisa se associar. Tem capital de brasileiros, também estavam no exterior, voltando para o Brasil, e o negócio que é feito, aí eu compro uma fazenda, onde já tem um fazendeiro competente, eu compro a fazenda dele, e ele fica lá como arrendatário dessa fazenda por 30 anos ou 20 anos, e ele tem a chance de comprar outra terra. Essa é uma forma de investimento. Agora, e tem, o que atrapalha investimento é juros, os juros nesse nível, poxa vida, é melhor eu pôr o dinheiro no banco do que correr todos os riscos que a gente tem na natureza, de clima, de praga, etc, etc, mas o mercado de terras, ele é, não é líquido, como quando eu vendo a obra de boi, milho, soja, café, etc, mas ele tem sim, o Brasil tem sido o principal destino de boa parte desses capitais nacionais e internacionais para a produção de alimentos, mesmo porque a terra tende a se valorizar. Então, nesse período que eu arrendo a terra, ela vai se valorizando, e isso é investimento de longo prazo, quem é fazendeiro sabe disso, e tem investimento de longo prazo, eu posso realizar esse meu investimento daqui a 10, 15, 20, 25 anos para frente. E o que você espera para 2024? Você mencionou que o apetite para investimento em terras tinha sido um pouco impactado pelo patamar alto de juros. A gente está começando um ciclo de baixo de juros, ainda que os juros estejam bastante elevados. Objetivamente, como que isso impacta a tendência de preço da terra? As terras vão subir mais, ou a gente, porque o juro está caindo, aí de repente o investimento em terra volta a ficar atrativo, a demanda sobe, o preço da terra se valoriza de novo. Que ciclo está vindo aí pela frente para 2024, Alcides? Olha, nós acreditamos que o perfil, o cenário de investimentos do ano que vem seja mais ou menos igual a esse ano. A gente tem um fator de estímulo à compra de investimento na produção agrícola, que foi a queda do custo de produção. Por outro lado, as terras, elas são indexadas nas commodities agrícolas, saco de soja, tonelada de cana, estéreo de madeira, etc. E o que a gente notou, por isso que eu acho que ainda o mercado é vendedor, é que, embora o preço das commodities tenham caído, o preço das terras não caiu da mesma maneira. Ou seja, ainda tem engenho, e não caiu por quê? Porque ainda tem gente acreditando no negócio de produção de alimentos, mesmo porque a gente vive uma crise alimentar que não foi resolvida. E a primeira vez que o Brasil produziu 315 mil toneladas de grãos, agora sim, o Brasil é o protagonista, é o grande participante da solução do problema da fome. Então, essas coisas ainda são estímulos. mas é claro que o que atrapalha bastante o investimento é falta de segurança jurídica e juros altos. Muito bem, Alcides, para a gente encerrar, qual é a sua aposta de áreas, fronteiras agrícolas, qual vai ser o grande destaque tratando-se de mercado de terras que vai ganhar muito valor ainda no Brasil, olhando como uma pessoa que entende de mercado de terras no Brasil? Olha, as fronteiras agrícolas no Brasil ainda são bastante interessantes para a gente fazer investimento, não é? Nós temos no Brasil uma lei ambiental draconiana, então, boa parte desse crescimento deve acontecer em cima de pastagens, de pastagens degradadas ou menos aproveitadas. E aí vem a grande pergunta, se a gente reformar tudo que a gente tem de pasto deficiente, o que acontece com o mercado? Nada, porque é o mercado que vai determinar a quantidade de terras conquistadas. E o Brasil, a pecuária brasileira, ela tem muito o que contribuir com o crescimento da produção de grãos, porque é muito mais fácil eu abrir fazenda na minha juventude, hoje é muito mais fácil você virar um pasto e transformar em agricultura do que, sei lá, derrubar uma floresta de clima tropical que está lá desde o tempo dos faraós, é caro. Então, essas reservas brasileiras todas, elas ficam aqui para as gerações futuras decidirem, talvez os nossos tataranetos ou trinetos, sei lá, eles vão resolver isso, mas hoje as fronteiras agrícolas para não fugir da pergunta é Mato Grosso, Tocantins, Pará, a região do Piauí, Maranhão, Acre, Vondônia, a gente tem uma vastidão de terras ainda para abrir e todas elas oferecendo boas oportunidades. Alcides Torres, muito bom tê-lo conosco, trazendo aí as perspectivas para o mercado de terras, Alcides Torres, que é diretor da Scott Consultoria. Obrigada pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado, Keren, obrigado, Keren, obrigado a todos, boa saúde, bons negócios para todos. A você também, obrigado, até a próxima. Em linha com o que o Alcides chamava atenção agora sobre o tamanho da safra brasileira, a Companhia Nacional de Abastecimento confirmou, nesta semana, a produção recorde de grãos pelo Brasil. Segundo a Conab, o ciclo 22-23 se encerra com uma produção de quase 323 milhões de toneladas de grãos, uma alta de 18% em relação ao ciclo anterior e está estabelecido um novo recorde histórico. A soja fechou a temporada com uma safra de 154,6 milhões de toneladas, patamar também recorde. e o milho com 131,9 milhões de toneladas é a maior colheita já registrada da história. Parabéns ao agro brasileiro por esse belíssimo trabalho de produção de comida farta e abundante para todos nós. E agora eu tenho um recado para você. Onde tem maçã, tem Vivifu. Essa é a oportunidade ideal para você aumentar a régua do seu padrão de qualidade na produção de maçã. Vivifu é o regulador de crescimento da IHARA que equilibra as partes produtiva e vegetativa das macieiras, resultando em ganhos de até 30% em produtividade. E não para por aí. Esta solução sem igual também diminui a necessidade e os gastos com poda, com a expressiva redução de até 80%. Entre os benefícios estão o aumento do pegamento e da frutificação, uniformidade de tamanho, essencial para que as suas maçãs se destaquem no mercado. Vivifu é uma tecnologia inovadora que proporciona maior controle sobre o cultivo, contribuindo com a lucratividade. Entre no site ihara.com.br ou acesse o QR Code e saiba mais sobre Vivifu. Muito bem, e o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência. Nos vemos na próxima semana, hein? Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro com Kellen Severo Oferecimento Ihara Consórcio Macei Ferguson a partir de R$ 1.470 Acesse cnnf.com.br Cicobi Mais que uma escolha financeira Abra sua conta Realização Jovem Pan News